Música Hey meu nome é Jeff Oliver e seja bem vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo, carga aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Hoje apresento para vocês os buffs e buffs da atualização 2.0 Vamos começar falando sobre os buffs Alpha Agora itens de energia serão bastante úteis para a Alpha Energia irá conceder mais saúde ao reinicializar A recarga de energia deixará o reinício da Alpha mais rápido Habilidade A Se você possuir pilhas quando a estabilidade for conjurada, elas serão ativadas no lançamento da habilidade Habilidade B O ataque básico da Alpha recebe um tempo de recarga de 50% No lugar de 100% depois de usar essa skill Jolie Teve a velocidade de ataque aumentado e o tempo de recarga da sua habilidade B foi reduzido de 3 para 2.5 Koshka Os ataques reforçados da Koshka agora tem um tempo de recarga menor que os ataques básicos normais dela Ringo, habilidade A Tempo de recarga foi reduzido de 10 para 9 O custo de energia foi reduzido Agora vamos falar sobre os nerfs Flicker, ele teve o retardo da sua habilidade B reduzido Ozo, agora tem limitações na habilidade B O impulso de velocidade alcançará no máximo 4.5 A duração do impulso de velocidade alcançará no máximo 2.5 Atenção, a Senk está ciente do erro que impede o Ozo de ser atordoado quando ele está no ar entre um salto e outro Lyra O alcance do ataque básico foi reduzido de 6.8 para 6.6 A habilidade A deixou de conceder explosão de cura na reativação ou no término E a cura por segundo teve um pequeno aumento Kestrel, a velocidade de ataque foi reduzido E o bônus heróico teve a velocidade de ataque por filha reduzido de 10 para 5% Só lembrando que buff é quando um herói passa por alguma melhoria E nerf quando ele é prejudicado de alguma forma Tem suas habilidades com poderes reduzidos Então, na sua opinião qual foi a mudança mais drástica, positiva ou negativa para determinado herói nesta nova atualização? Comenta aqui abaixo o que você achou desses buffs e nerfs da atualização 2.0 Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Por favor, não deixe de avaliar e deixe o seu joinha Isso é muito importante, pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos de Vinglory aqui para o Youtube E compartilhe esse vídeo nos grupos do Whatsapp, da sua guilda, equipe e nos grupos do Facebook Até a próxima e nos vemos em All Simfold Tchau!